Polo Sul até duas toneladas, que é o peso de um carro grande. Eu sou o Bikman e vocês estão assistindo o Mundo de Bikman. Bikman! O Mundo de Bikman Todos em seus lugares! Puxa vida, nada como uma boa soneca para a gente ficar bem esperto. Qual a nossa primeira pergunta, por favor, Rose? Toda a banda no chão! Opa! Isso deve ser coisa de alguém que não gosta muito de ratos, coisa de algum laboratório rival. O caramba, é uma carta! Uma carta do vizinho! O Bruno Vibrato quer saber por que toda essa barulhada aí? Parem já com isso ou vão aí e arrebentam a cara de vocês! Boa pergunta, Bruno! Por que toda barulheira? Quem faz barulho aqui somos nós, tentando achar respostas para perguntas como a sua, Bruno! Para uma explicação mais detalhada, acho importante entendermos exatamente o que quer que seja barulho. Barulho é som! E som são coisas vibrando, como quando conversamos ou batemos palmas. O som cria as vibrações no ar que nos circunda. E essas vibrações chegam até a sua casa, Bruno, em uma velocidade que chega até 1.248 km por hora! Estas vibrações, por sua vez, vibram em seu ouvido. E é assim exatamente que você ouve os sons, Bruno! Esta coisa se chama osciloscópio. Ei, mas não se preocupe com a palavra. O importante é que você pode usar um osciloscópio para ver os padrões de som e também para ouvi-los. Testando, testando, 1, 2, 3. Mas não precisa de um equipamento sofisticado para ver as vibrações ou movimentos que a sua voz faz. Preste atenção! Mas isso aqui é o que vou precisar. Uma bexiga. E também vou precisar de... Uma tesoura. Uma bexiga. Para cortar. Uma fita adesiva. Um pouco de cola. Um espelho bem pequenininho. Uma latinha. Um abridor de latas. E uma lanterna. O que eu tenho que aturar? Usem cuidadosamente o abridor de latas para abrir ambos os lados da lata desse jeito. Depois, vocês pegam a bexiga cortada e estiquem bem apertado por cima de um dos lados. E prendam com uma fita adesiva desse jeito. Quando eu falo dentro da lata, o som da minha voz faz a bexiga vibrar. Eu não estou vendo nada vibrando. Seja como for. Para isto, serve este espelhinho para que possamos ver o som. Pegue um pouco de cola e grude o espelho na bexiga desse jeito. Põe o espelho perto da extremidade, não no meio. Senão, não funciona bem. Dan, você está fazendo a maior bagunça. Ué, por que será que parece tão fácil quando ele faz? Porque ele tem dedos. E cérebro. É. Então, quando eu falo dentro da lata, o ar dentro dela vibra. O que faz a bexiga vibrar. E faz o espelho vibrar. Ney, preciso de um cartaz. Uma iluminação para criar clima, Ney. Obrigado, Ney. Ney, ilumine minha vida. Agora, podem ver as vibrações da minha voz no cartaz. Viu? Sim! Quer dizer que os sons são vibrações que percorrem o ar? Sim. E não. Não acontece só com o ar. O som também pode percorrer a madeira. Ei, você aí! Anda depressa. E vai embora! O som pode percorrer a água. Falando em ondas sonoras, o som pode até percorrer uma corda. Se estiver em casa sem fazer nada, tente isso. Pegue duas latas, mais ou menos desse tamanho, e abra um dos lados. Faça um pequeno buraco na outra extremidade de uma das latas. Coloque um barbante atravessando a lata e faça um nó assim. Faça a mesma coisa com a outra lata. Estique bem o barbante. Então, estique bem o barbante. Isso só funciona quando o barbante está bem esticado. Agora, você está pronto para entrar em contato com alguém. Imitando Alexander Graham Bell, o inventor do telefone. Senhor Lexton, venha para cá. Eu preciso do senhor. Ei, Big Man! Big Man! Como funciona essa coisa? Olha, é realmente muito simples. Minha voz fez o ar de dentro da lata vibrar. O que fez a extremidade da lata vibrar? O que fez com que o barbante vibrasse? Não esqueça de apertar bem o barbante. O que fez com que a extremidade da outra lata vibrasse? O ar fez o tímpano do seu ouvido vibrar. Bem como outras partes do seu ouvido. E ele manda sinais para o seu cérebro informando onde você os ouviu. Olá? Olá? E é assim que o som que começou na minha voz, percorreu o barbante, foi acabar no seu ouvido. Ei, Big Man! Estou chamando você na lata. Ué? Mas quem pode ser? O meu barbante não consta na lista. Sou eu. A seguir, trataremos de água, água por toda parte, sem desperdiçar nenhuma gota. Fiquem conosco e vão aprender uma coisa surpreendente que podem fazer em casa. Preparem-se para ver o cérebro de vocês pegar no tranco. Aqui está ele. O comandante da compreensão. O raio da informação. O imperador da sabedoria. O primeiro e o único. Big Man! Você lança, eu pego e jogamos em dupla. Amiga! Pergunta, querido Big Man, as cobras são os únicos animais que mudam de pele? Definitivamente não são só as cobras. O ser humano troca as camadas externas de pele todos os meses. O que dá um total de 20 quilos por ano. Só que a gente não muda toda a pele de uma vez só. Isso seria muito embaraçoso. Foto rápido. Seu cérebro é 80% água. Ah, tá certo. Isso pode explicar tudo. Pergunta, pergunta. Os peixes sentem enjoo? Se assistirem muito tempo o nosso programa, sim. Resposta. De fato, quando estão dentro de um navio, os peixes sentem enjoo. E acreditem, não queiram estar perto de um linguado gigante quando ele vomitar. Pergunta. Quanto tempo vivia o homem da caverna? Resposta. O homem da caverna vivia em média 18 anos. O que explica porque tão poucos fizeram faculdade. Pergunta. Quanto tempo a luz leva a parede do sol até a terra? Resposta. Mais ou menos uns 8 minutos. Mas leva mais de uma semana pra achar a bagagem. Pergunta. Querido Bickman, quais são os seres vivos mais velhos da terra? Não são os bichos da Disney? Quase. Mas existe um tipo de pinheiro no norte da Califórnia que já tem 4.600 anos de idade. Me diz uma coisa, Bickman. Você tem certeza que é mais velho que o Pato Donald? Positivo. Tenho uma pergunta pra você. Que cabelo cresce mais rápido? O do homem ou o da mulher? Acho que é o do homem. Na verdade, o cabelo da mulher cresce mais depressa. Cresce nada. Nossa. Retira o que disse. A audiência deste programa está crescendo. O que acha, Dan? A audiência não sei. Meu cabelo está. O que acha, Dan? Tudo bem. Até agora vocês chutaram e eu defendi todos os pênaltis. Mas agora é minha vez de chutar em gol. Ei, Bickman. Com essa metáfora você está trocando as bolas. Querem saber o que eu penso? Nunca metafora uma bola. Essa é um caso de polícia. É melhor a gente tratar do desafio do Bickman. Eu os desafio a fazerem a Rainha de Copas manter a água neste copo quando a gente virá-lo de cabeça para baixo. Eu nem conheço essa tal de Rainha de Copas. Eu estou falando desta Rainha de Copas. Você acha que consegue? Me dê isso aqui. Concentre-se no copo! Eu lhes ordeno! Sabe, as pessoas não respeitam mais a família real como antigamente. Boa tentativa, Lester. Agora, olha só. Muito bem. Segurando a carta com a mão, qualquer um consegue fazer isso. Observem. Quer saber? É chato ter de admitir, mas você é um gênio e eu estou impressionado. Qual é o macete? Bom, é uma coisinha que se chama pressão atmosférica. E funciona mais ou menos assim. Sabe, é como quando a gente desce até o fundo de uma piscina. A gente não sente que toda a água está nos empurrando. Sente? Bem, mesmo que a gente não consiga ver, nós vivemos no fundo de um oceano de ar, que está sempre nos empurrando. O ar em volta da carta, na verdade, empurra a carta com mais força do que a água quando empurra a carta para baixo. A bem da verdade, a gente precisaria de um copo d'água de quase nove metros de altura para que a água pesasse o suficiente para afastar a carta do copo. Bem que eu queria um copo bem alto com alguma coisa bem gelada dentro. E a seguir? É, bem aquilo que vocês andavam esperando. Chegou a hora de mandar este lugar para o espaço. Fiquem onde estão. Uma C especial para o Sr. B. É a nossa próxima P. Deixa comigo, Srta. R. Muito bem. Carlos Eduardo Bombástico, de Campo Minado, pergunta. Quando você vai parar de falar e começar a explodir coisas? Explosões! Esse é um assunto excelente. Obrigado, carlinhos. Desculpa, chefe. Ninguém vai explodir esse rato de laboratório. Não, não, Lester. A relação do que eu tenho que fazer nesse emprego não inclui explodir dinamite. Lester! Eu lhe garanto que meu cunhado é advogado. E vai... Eu só quero que chame o esquadrão antibombas. Ah, qual é? O programa não tá tão ruim assim. Quem sabe se dermos um jeito no seu cabelo, nós poderíamos ter alguma chance. Eu vou ignorar essa observação pelo interesse da ciência. Eu sou o Coronel Milho e só vou dizer isso uma vez. Muitas coisas explodem. Não só as bombas e não só os fogos. A explosão ocorre quando as coisas ficam muito grandes, muito depressa. O que eu acabei de dizer? Uma explosão é quando as coisas ficam muito grandes, muito depressa, senhor. Eu não disse senhor. Pegue pipoca, mas pague antes, viu? Você, o câmera, leve pipoca pra ele. Sabiam que dentro do grão há um pouco d'água? Quando vocês esquentam o grão, esquentam a água. Ela vira vapor e expande. Esse vapor tem de estourar para sair daqui. O que o vapor vai fazer? Estourar para sair da lá, senhor! Aquele que era um grão pequenininho virou uma pipoca. Uma grande e fofa pipoca. Aquele estouro foi uma explosão. O que é uma explosão? Uma explosão é quando as coisas ficam muito grandes, muito depressa, senhor. Vocês parecem um bando de solteironas. O melhor é chamar os heróis de verdade. Um, dois, três, quatro. Os Big Bangs e o Big Bangs e o Big Bangs estão na sala. Apenas as coisas de ir embora. Os Big Bangs e o Big Bangs. Os Big Bangs e o Big Bangs. Os Big Bangs e o Big Bangs. Os Big Bangs e o Big Bangs e o Big Bangs. Acabou! Senhor! Todas as precauções de segurança deverão ser tomadas. Senhor! Todas as instruções deverão ser seguidas exatamente. Senhor! Nenhum substituto deve ser usado. Usado como? Usado de modo algum. Usado de que modo? Usado de modo algum, senhor. Mais alto! Senhor! Eu não estou ouvindo! Isso não é jeito de falar com a sua mãe. Desculpe, mãe. Sim, senhora. Certo! Esquadrão antibomba! Vamos começar! Já! Aqui está. Água. Comprimentos efervescentes. Uma caixinha plástica de filme. Vocês não vão ficar por aqui? Você está brincando? Isso está ficando muito perigoso. Bem, nós não estamos com medo. Estamos? Ei! Cameraman! Cameraman! Volte aqui! Ei, ei! O que acontece quando você mistura essa coisa na caixinha de filme e fecha bem? Quando o tablete atinge a água, reage muito depressa com ela, produzindo o dióxido de carbono. E os resultados são super espetaculares. Não pode ser tão espetacular assim. Bom, não é como pôr nitrogênio líquido numa garrafa de plástico inflamável e depois afundá-la numa lata de lixo cheia d'água, mas afinal dá na mesma. Aham! Nitrogênio líquido, uma garrafa de plástico inflamável e uma lata de lixo cheia de água. Certo. Agora eu vou encher de água esta caixinha de plástico. E agora tudo que eu tenho a fazer é jogar o comprimido lá dentro, fechar bem e dar no pé. Lá vamos nós. Rose! Rose! Você está bem? Claro que estou! Quistouro! Mas... mas onde está o Lester? Eu espero que ele não tenha perecido na explosão. Morreu como um herói! Lester! Lester! Você sobreviveu! Ah, sim. Foi arriscado, mas eu estou bem. Diga-me, o que você tem aí na mão? Ah, é apenas uma garrafa de plástico de refrigerante cheia de nitrogênio líquido, depois eu consegui uma lata de lixo cheia de água. Ah! Nada demais, Rose. Entendi. Nada demais. É só nitrogênio líquido dentro de uma garrafa, joga-se um pouquinho de água nela e depois... É, só nada. Ah! Gol! Ah! 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 O que aconteceu? Lester desobedeceu uma ordem expressa. Lester, isso é uma coisa que uma pessoa responsável faria e eu acho que não. Desculpe. Não, 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 não. O que aconteceu para provocar a explosão? Hum, bom, eu vou explicar. Vocês se lembram de que uma explosão é algo que fica muito grande e muito depressa? A água dentro da pipoca cresceu quando ela virou vapor. Não. O pequeno tableto efervescente fez mais dióxido de carbono do que a caixinha de filme conseguia segurar. E quando o nitrogênio líquido frio se aqueceu e virou gás nitrogênio, cresceu tanto que explodiu a garrafa que derramou a água para fora da lata do lixo. Badabim, badabam, badabum! Nem todas as explosões são destrutivas. Algumas podem ser muito úteis. Veremos como depois do intervalo. Agora vamos falar de explosões úteis. As construtoras usam com cuidado explosões controladas para destruir prédios velhos e às vezes inseguros, como este. Elas usam explosões até para apagar incêndios em poços de petróleo. A explosão utiliza todo o oxigênio da área e o fogo que precisa de oxigênio para queimar se apaga. Há outras coisas que explodem e a gente acha que não explodem. Como a gasolina que explode dentro de um motor para fazer o carro andar. Como aqueles estouros que a linha faz quando está pegando fogo na lareira. Ou quando a gente sacode uma lata de refrigerante e espirra. Isso mesmo. São simplesmente coisas que ficam muito grandes, muito depressa. Diga tchau, Lester. Tchau, Lester. Até a próxima vez. No mundo de Big Man. Bem, o que você achou do programa? Achei fantasticamente bombástico. Eu também. Desliga a TV e vamos sair chispando daqui. Tchau, Lester. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri